Olha o zóio do bicudo cuidando do pai dele. Vamos, pai, passear? Vamos. Olha lá o pai. Vamos, pai, passear? Vamos, vamos, vamos. Vamos, pai. Vamos, vamos. Chama o pai. Vamos. Estão chamando, pai. Vamos, pai. Vamos, pai. Vem, cu. Vem, cu. Fala, pai. Vamos, pai. Vamos, vamos. É só o bicudo que passeia. É, vamos, pai. Vamos, pai. Olha aí. Chama ele. Eu falo. Eu falo. Vamos, pai. Do nada ele começa... Do nada ele começa a rosnar pra latirinha. O que é isso, homem? Hein? Fala, pai. Vamos, vamos? Ah, não, não. Não vamos. Por que, homem? Vamos, vamos. Tá bom, então. Vamos. O que você tá meolhando? Não tá. Você tá brabo? Por quê? Ninguém fez nada pra você. Você tá brabo? Vamos. Fala, pai. Ó, pai. O pai já foi. Tá brabo, pai. Por quê, cara? Não, homem. Não pode ficar brabo. Não. Tem que ficar mansinho. É, homem. Mansinho. Ficar queridinho. Não pode ficar zedo. Não. Tá doido. Não, assim não. 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 Entretanto. Aí vai.